Boa tarde a todos. Nesta videoaula vamos verificar a versão do meu Android e incluir o API no SDK de acordo com a versão que eu verificar. Então você pode repetir o mesmo procedimento na sua casa com outras versões. Então aqui está a imagem do meu smartphone. Eu vou aqui no ícone do menu de programas. Agora aqui eu vou no ícone configurações. E agora aqui temos várias opções de configurações. Eu vou na parte de baixo aqui, quase no final aqui do menu. Vamos selecionando até encontrar aqui a opção para ver a versão do celular do Android. Aqui é o ajuste de data e hora, opções do desenvolvedor e aqui sobre o telefone. Então você vai escolher sobre o telefone, vamos dar um clique sobre esse menu. E aqui a gente tem as atualizações do sistema. Então a minha versão é o Android 4.2.2. Essa é a versão de Android que eu estou utilizando no meu telefone. Então você vai poder verificar aí qual que é a sua versão. Então agora eu vou inicializar aqui o Eclipse. E após carregar o Eclipse, eu vou inicializar o SDK para fazer aqui as devidas atualizações. Então eu vou incluir essa versão 4.2.2. Vamos aguardar o carregamento do Eclipse. E agora eu vou fazer o Eclipse. Então aqui o Eclipse está carregando. Então temos que ir nesse ícone aqui para executar o gerenciador do SDK. Ele vai inicializar. E aqui vai carregar uma lista. Então a gente vai ter que pegar nessa lista aqui e verificar qual que é a versão do meu Android. O 4.2.2. Então eu vou procurar aqui na lista. Então é essa aqui a versão do meu telefone. A 4.2.2. Vou selecionar ela. Total de 7 pacotes. Então eu vou inicializar aqui. Vou iniciar aqui apertando instalar esses 7 pacotes. Aqui ele está pedindo autorização. Então eu autorizo. Ele vai começar o download. E daí a partir daí vai ter os recursos do meu telefone na plataforma aqui do Eclipse. Para você poder fazer os aplicativos voltados a esse telefone. Então muito obrigado a todos. Até logo. E aí E aí E aí Obrigado.